Ah, vá lá! Amigo! Yes! A sério! Viva a língua de José Figueiras! Viva! A sério! Que língua José! Melhor a pronúncia! Olhem para a alegria do nosso menino! Uau! Da lenda da SIC! Eu que não sou bom nestas coisas! É pá, olha, quem lamba sim... Imagina bem! Não é gago!